E com o Battlefield 2 Espero que vocês gostem do vídeo Deixe um like aí Talvez saia vídeo do Got Simulator Eu não sei se tu falou de baixo alto Tu um pouco Vê se Vou falar mais alto então Eu estou no... No... Eu estou no... Eu estou... Sol... Eu não estou no multiplayer Porque... Porque eu ainda sou um pouquinho ruim Aí eu tenho que dar uma treinada Por enquanto Parece que vai sair de mim muito bem Vai! Depois que eu treinar aqui, sabe? Ai... Eu também... Eu já terminei a campanha Agora eu estou na... Ressurreição Não sei... Ah não... Terminei ainda não Vocês querem que eu faça campanha? Hum... Eu vou terminar aqui Logo Eu vou fazer essa batalha aqui Um milho... From the family Um milho... Um milho... Um milho... Tô com ele... Nós estamos perdendo Isto é muito ruim Nossa que muito ruim É muito ruim E aí Eu vou ficar com ele para ver se eu consigo ganhar um Jedi E aí, consegui Pelo menos vou eliminar um com ele Vou ver se eu consigo um Jedi Cadê os caras? Ô Mio, que é meu Mio? Tá cheio de gente aqui Eita, eita Morri Acho que eu consegui um Jedi Não No clearly Eu não falo É um Jedi O que é que é o Jedi? Esses daqui Vamos lá Olha! O que é que é o Jedi? Esses daqui O Jedi O Chewbacca é muito bom para mim, porque ele usa uma besta laser. Dois tiros dele acaba com esses soldados blindados. Ah, ele também é bom de vida. Eu já tenho muito tempo de batalha. Quarenta e cinco. Ele tem 45. Quarenta e três. Ah, ele também. Aham! Nossa, o Chewbacca é muito bom. Vamos ver as habilidades dele como são. Nossa! Muito bom! A habilidade dele. Morre! Agora, esta. E esta. E esta. Esta daqui. O que se faz? Uma granada. Tem uma granada. Tventa. Tem uma granada. Tem uma granada. Tivão, não tem nada. Têm um gostos? Tem uma granada. Tem uma granada, o que vai ficar. Não, não. Não me diga. 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 Ganhei. 7 minutos 20,56. Ganhei. 7 minutos 20,56. Esse foi o vídeo Então Tchau